E aí gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de volta com mais ideias de decoração de cozinha Eu postei o vídeo acho que umas duas semanas atrás e eu falei que se a gente chegasse a 3 mil likes Eu já começava a produzir outro vídeo, então a gente chegou bem rapidinho, acho que em duas semanas Muito obrigada, então aqui está o novo vídeo de decoração de cozinha, eu espero muito que vocês gostem Já vamos deixar muito like aqui embaixo, que quanto mais like tiver, mais vídeos assim eu faço, ok? Se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e não esquece de se inscrever e clicar no gostei, que isso ajuda bastante Então cata a lista de materiais e vamos lá para o tutorial E o primeiro DIY é essa garrafinha com estampa de vaca Pra ela a gente vai precisar de uma garrafa de vidro transparente O desenho da estampinha da vaca, que o link tá aqui na descrição, e papel contact preto Comece passando o desenho da estampa da vaquinha pro papel contact Se você preferir, pode desenhar a mão também, porque não tem uma ordem muito certa Depois que desenhou tudo, é só você recortar E agora não tem segredo, é só você ir tirando a película que tem no contact E colando em volta de toda a sua garrafinha Pra finalizar, é claro, coloque o leite pra aparecer bem certinho as estampas da vaca E fica muito lindo E agora vamos fazer um suporte para xícaras Pra isso a gente vai precisar apenas de cordinha de sisal Que você encontra em agropecuárias e cola quente E esse também é muito fácil Gente, você vai enrolando essa cordinha E conforme tu vai enrolando, vai colocando um pinguinho de cola quente Pra não ter perigo de soltar E você vai enrolando, enrolando, até ficar mais ou menos o tamanho da sua xícara Você pode ir enrolando e colocando a sua xícara ali Pra você saber mais ou menos o tamanho, né, que ele tem que ficar Eu fiz aí deixando um centímetro da xícara A hora que ficou assim mais ou menos, eu já vi que estava bom E cortei e finalizei ali com a cola quente Depois, com um isqueiro ou uma vela, eu fui queimando pra tirar esses fiapinhos que tem na corda de sisal Ah, se tu for uma criança, pede ajuda pros pais, ok? Depois de finalizada, eu resolvi pintar tudo com uma tinta em spray E eu achei que ficou lindo O próximo de Hawaii é essa tábua que serve como um porta-recados Pra ela, a gente vai precisar apenas de uma tábua dessas de madeira e tinta preta fusca Pode ser em spray ou tinta normal E a única coisa que você vai fazer vai ser pintar essa tábua com a tinta preta Depois de seca, pode escrever o que você quiser E pra apagar, é só usar um paninho úmido Música A gente vai precisar de um garfo, uma colher e uma faca de verdade Uma moldura 20x30 E uma tinta em spray Comece pintando a moldura e os talheres ali com a tinta em spray E deixe ele secar bem Enquanto seca, a gente vai encapar a madeirinha que vai ficar no fundo da moldura Eu tô encapando com tecido, mas super pode ser com contact também Música Depois de tudo pronto, vamos começar a montar esse quadrinho Encaixe lá a parte de trás da sua moldura Depois posicione os talheres ali nos seus devidos lugares E cole tudo com cola quente Depois que você fizer isso, pra colar na parede Você pode usar aquela fita dupla face que eu sempre uso aqui no canal E já vai estar pronto o seu quadrinho E fica lindo Pra finalizar a decoração da minha cozinha Eu tô usando esses quadrinhos lindos Que são lá da loja Lenhador Barbudo São ilustrações maravilhosas impressas na madeira E que dão um toque todo especial no ambiente Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição Pra você conferir todos os quadros que tem por lá Música Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal E se você ainda não me segue lá no Instagram É esse aqui, ó Eduardo Wizard Comenta lá na minha última foto Vindo do Youtube Eu vou entrar, vou destalquear Vou curtir suas fotos, ok? Então é isso Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau!